Estamos aqui na Expo Grande, no stand da Prefeitura e acontece o café estratégico em Campo Grande. E aqui o Carreteiro Estratégico, isso mesmo, conta essa história pra gente. Isso mesmo, na gestão de Campo Grande a gente tem o Café Estratégico, que é um ambiente de debate sobre gestão municipal. E aproveitamos aqui a Expo Grande e fizemos então uma edição do Carreteiro Estratégico, onde viemos aqui discutir um tema muito importante, que é a inteligência artificial pra gestão pública. E como é que você tá vendo a inteligência artificial hoje? Porque eu tenho falado pra muita gente que nós estamos vivendo um ponto de inflexão. Como nós tivemos lá no início com a internet, hoje um novo ponto com a inteligência artificial que vai mudar tudo. A gestão pública também vai mudar? Com certeza, eu acho que essa sensação da inflexão todo mundo tá sentindo. E esse debate aqui foi justamente pra mostrar que nós estamos num momento sem volta e que todos os gestores, públicos ou privados, vão ter que começar a utilizar a inteligência artificial, dados estatísticos, pra fazer decisões e chegar à resolução de projetos e de problemas de forma mais eficiente. Mas então que é a Prefeitura, né? No presente, olhando o futuro. No presente, olhando o futuro e antenada com o que tem de mais moderno dentro da gestão estratégica de uma administração, no nosso caso, pública.